Bom, aqui é um shopping, e aqui é uma árvore, não é de Natal, é de Ano Novo. Mas o legal é isso, porque você vê, neve pra tudo quanto é lado. Me lembro quando criança, chegava o Natal, é Natal, é Natal, é Natal, Papai Noel, mas não tem neve, e aqui tem muita neve, mas é de Ano Novo. Porque eles não são católicos, eles são cristãos ortodoxos, e aí eles não comemoram o Natal. Tem até uns russos aí que comemoram, mas não é a data deles, dia 25 de dezembro é a data normal. E aqui um shopping, Éden, aonde eu moro. Estão apanhado, olha, moro nessa direção ali. Essa é a Rússia. Quantidade de neve. E foi pequena esse ano. Vou mostrar aqui dentro do shopping, rápido. Vou entrar aqui no shopping. Ops, já escorregando. Vamos indo. Aqui o shopping. Estranho, espaciba. É vazio, né? Contrário do Brasil, não tem aglomeração. É bonito. Shopping é bonito. Aqui que eu vim tomar a vacina. Subindo ali naquela escada rolante. Tomei a Sputnik Light aí. E aqui, aqui nesse meião aqui, no Ano Novo tem uma árvore imensa, né? Bem grande. Ó, aqui um elevador. Pra servir os andares. Quem não quiser pegar a escada rolante. Até lá em cima. Ó, o outro lá. Esse é o shopping de Acadim Guarodogue. Supermercado aqui eu tenho no meu YouTube. Muito legal. Muito bom o supermercado. Excelente. Excelente. Bom, é isso. Vamos entrar aqui um pouco. Aqui é uma loja de rosas. Costume russo, né? Eles sempre dão rosas, né? As mulheres estão sempre recebendo rosas. Flores. E esse é um mercado que eu já filmei aqui. Eu tenho um vídeo aí no meu YouTube. Aqui as frutas. Ó, a banana. Essa banana vem do Equador. Limão. Tá caro. Morango. Morango é engraçado, mas morango é caro aqui na Rússia. Ele não é barato, não. Maçãs. Maçãs é igual ao Brasil. É a coisa. Verduras e legumes também é caro na Rússia. Mas tem de tudo, ó. Como pode se ver, tem de tudo. Aqui já é mais barato esses grãos. No Brasil é muito, mas muito mais caro. Muito. Não tem nem comparação. Quantidade de produtos. Vamos indo. Aqui comida, self-service. Levar pra casa, né? Mais comida. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Que doces. Mais comida. Mais macabra. Aqui é o... Eles chamam de... É o nosso churrasquinho. Né? Shoshlik. É muito... É bem tradicional na Rússia. Aqui a carne. Peixe. Eles comem muito peixe. Bem variado. Isso aqui é... Pirogi. Pirógini. Também é muito popular na Rússia. Muito, muito. Muito popular. Aqui os pães. Variedade de pães que eles têm. Eles têm uma variedade muito grande de pães. Aqui mais comida. Aqui mais comida. Que doces. Não é Paris, mas... Olha só. Muito gostoso. Lá dentro é onde eles preparam. É a cozinha. Onde eles preparam doces, salgados. Tem mais, não acabou, não. Tortas. Que pirogia. Pirógini. Bastante. Pode-se dizer que na Rússia, com Putin, tem a fartura. Né? Isso na época da União Soviética não existia, tá? Nada disso. Não tinha nada disso. Nada. Aqui, ó. Mais e mais e menos. É bem fácil. Aqui as moças preparando. Estraja, gente. As moças preparando doces. Aqui a termínia. Que é bem tradicional na Rússia também. Aqui doces e as moças lá ao fundo, ó. Preparando, ó. Artesanalmente. Olha como fica bonito. Olha como fica bonito, né? Aqui. Termínia. Depois vamos ali na sessão de queijos. Leite, iogurtes. Ou seja, não falta nada. Tem de tudo. Tem mais do que no Brasil, pra falar a verdade. Eu vou sempre comparar com o Brasil, porque a Rússia é terceiro mundo. Não é primeiro mundo. Então eu vou sempre comparar com o Brasil. Não vou comparar com a Suíça. Mesmo assim, ó. Não falta nada. Tem de tudo. Isso aconteceu por quê? Porque houveram sanções contra a Rússia. O que o russo fez? Ah, é? Não quer me vender? Então eu mesmo vou fabricar. Ó, que queijos. Eles têm fabricação própria aqui de queijos também. Ó. Aqui dentro do próprio mercado. No próprio mercado eles têm fabricação de queijos. Olha aqui a quantidade. Ó. Vários queijos. Não é como no Brasil que a gente tem queijo prato, queijo mussarela. Não. Aqui tem... Isso não é importado não. Isso é queijo russo. E tudo aconteceu por causa de sanções. Nada aí é importado. Tudo russo. Aí os russos, eles mesmos, passaram a fabricar os queijos europeus. Camambé, Brie, Porçalu, Gouda. E o que tiver de queijo europeu, eles, eles mesmos, passaram a fabricar. Ah, vamos ver o que é mais. Não, lá eu já mostrei. Vamos indo aqui, ó. Sessão de salame. Ó, sessão de frios. Carne, frango. A gente tem tudo aqui. A carne, claro, não é igual no Brasil, né? Porque no Brasil a gente compra pela região do boi, né? A sem, patinho, contra filé, alcatra, picanha. Aqui não tem isso. Você não sabe que carne você tá comendo. Da parte do boi, né? Bom, aqui é a sessão de peixes. Ó, isso aqui é caviar. Tudo caviar. A ideia que a gente faz que todo russo come caviar, não, não. Não come não, porque é caro. Principalmente esse que é caviar preto, tá? Eles comem um vermelho, que é mais barato. Aqui salmão. Ó, salmão. Eles compram mais esse aqui, ó. Aí na Rússia, caviar se chama ikra. Tudo isso é ikra. Caviar. Ó. Tudo caviar. Lá o preto é mais caro. Que os peixes. Ou seja, não tem marra aqui, mas a quantidade de peixes é medonha. É imensa a quantidade de peixes. Então vamos indo aqui, ó. Mais frios aqui. Aqui são defumados, né? Peixes defumados. Eles gostam muito. Ó. Tudo defumado. Eles gostam bastante. Aqui mais peixe. Assim, fartura existe. A fartura na Rússia existe. Tem dinheiro, claro. Mas os produtos tem de tudo, ó. Ó. Aqui mais peixes. Ó. Mais peixe. Vamos indo. Ah. Uma sessão de... Ó. Mais peixe aqui. Mais carne. E frango. Isso é um mercado da Rússia. Não é super... Hipermercado. É um mercado. Ó. Carne. Eles comem muita carne de porco também. Na Rússia é muito comum carne de porco. Bom, aqui vamos nos salames, né? A quantidade é imensa de salame. É imensa. Tem muito salame na Rússia. Muito. Não é pouco, não. É muito salame. Ó. Salame, salsichas, linguiças. Aí, ó. Salame, salame, salame. Quantidade imensa de salames. Imença. O Brasil não chega nem perto. Aí, ó. Não é nem pra começar. Uma pessoa do sul do Brasil fala, bate no sul, né? É comum a gente comer salame, né? Cara, perto do que você vê aqui na Rússia, é nada. Ó. Mais salame. Bacon. Com... Quantidade imensa. Vendo um novo vídeo, porque eu já tenho um vídeo desse mercado aqui. Ele é mais caro do que o mercado que eu vou. Um pouco mais caro. Mas ele tem muito mais produtos. Isso aqui o russo gosta muito. É sala. É gordura pura. Eles adoram isso aí. Adoram. Adoram isso aí. Pro russo, isso aqui é muito bom. Muito, muito bom mesmo. É, pra nós brasileiros, é... Não. Bom, eu não gosto, pelo menos. Bom, vamos indo aqui. Aqui chips, Coca-Cola. É, esse universo todo de água. Peps. Engraçado, na Rússia eles bebem muita Pepsi. Acho que mais do que Coca-Cola. Cervejas. Cerveja na Rússia é um paraíso. É, quantidade de cerveja. Realmente na Rússia, pro cara que gosta de uma cerveja, até eu bebo. Porque é tanta cerveja, tanta. Aqui outras bebidas. É, ao fundo, aí tem conhaque, uísque, vinho. Aqui uma sessão especial de vinho, né? Os vinhos mais caros. Champagne. Vamos indo. Aqui chocolates, né? Quantidade de chocolates. Vamos ali no café. Aqui café, sessão de café. O interessante é que eu falo com as pessoas, procura um café brasileiro aí. Não acha. Isso assim, sinceramente, é uma incompetência dos órgãos de exportação brasileiros. Não tem café. O Brasil vende amendoim pra Rússia. Carne também, né? Mas aí você não sabe qual é a carne que você tá comendo. Se é brasileiro ou não. Mas amendoim é brasileiro. Mas procura um café. Café brasileiro. O Brasil tem, não sei se é 70% do comércio mundial de café. E você não acha café. Procura aí, ó. Café brasileiro. Não tem. Etiópia, Colômbia. Da África. Mas cadê o brasileiro? Não tem. Entendeu? Não tem. Não tem nem polpa de fruta que eu tô tentando trazer pra Rússia. Não tem. Não existe. E aqui chá. Chá na Rússia é piada. É, enfim. Tem todo tipo de chá. Bom, ali os chocolates. Enfim. Mais e mais chocolates. E vamos indo. Como falei, aqui é uma sessão só de chá. Olha a quantidade de chá. Chá e mel. Isso aqui é mel. Tá? Aqui é mel. Isso tudo é chá. Chá natural. São chás especiais. O russo toma muito chá. Ó, isso aqui já é café. Ó, um do Brasil, ó. Um do Brasil. É raríssimo você achar um café do Brasil. Muito difícil. Eu não sei qual é a marca. Tá aí, Brasil. Aqui é... Parece ser também café ou é chá. Não, acho que é... Enfim. Aqui não. Aqui é tudo chá. Chá, chá, chá. São chás especiais. Uma delícia. Qualquer um desses aí é muito bom. Qualquer um. Nós não temos essa tradição de chá. Aqui é mel. Os russos também comem muito mel. Enfim. Ali é o caixa. E acabou o mercado. Bom, demos um passeio aqui dentro de um mercado russo, né? Como se pode ver, tem de tudo. Falta nada. Não é... Na época do comunismo, nada disso existia. Não tinha nada. Não tinha nem um por cento desses produtos. Nem meio por cento. Mais e mais produtos. Entendeu? Esse é um mercado da Rússia. Bom, enfim. Vamos lá. Vamos lá.